Classificação Rank Classificação Rank Hospedeiro Host Hospedeiro Host Englobro Double Englobro Double Alma Soul Desenho animado Cartoon Vela Candle Objetivo Goal Amizade Friendship Amizade Friendship Campo Field Campo Field Transmissão Broadcast Transmissão Broadcast Classificação Classificação Classificação. Rank. Hospedeiro. Hospedeiro. Host. Em dobro. Em dobro. Double. Alma. Alma. Desenho animado. Cartoon. Vela. Candle. Objetivo. Goal. Amizade. Amizade. Friendship. Campo. Campo. Field. Transmissão. Transmissão. Broadcast. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Hospedeiro. Host. Hospedeiro. Host. Em dobro. Double. Em dobro. Double. Alma. Soul. Alma. Soul. Desenho animado. Cartoon. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. 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 Vela. Candle. Vela. Candle. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Amizade. 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 Friendship. Amizade. Campo. Field. Campo. Field. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Espaço. Space. Espaço. Space. Filme. 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 Asa. Wing. Asa. Wing. Exército. Army. Exército. Army. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Inseto. Insect. Inseto. Insect. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Inteligente. Inteligente. Smart. Smart. Senhor. Lord. Soldado. Soldado. Soldier. Espaço. Espaço. Space. Filme. 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 Asa. 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 Wing. Exército. Exército. Army. Adolescente. Adolescente. Teenager. Inseto. Inseto. Insect. Ladra-o. Ladra-o. Thief. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Spas. Space. Space. Film. Film. Asa. Wing. Asa. Wing. Exército Adolescente Adolescente Inseto Ladra Thief Surpresa Surpresa Ilha Island Areia Areia Sand Batida Knock Batida Knock Brilho Shine Brilho Shine Cerebro Brain Cerebro Brain Jornal Newspaper Jornal Newspaper Névoa Fog Névoa Fog Montanha Mountain 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 Anjo Angel Anjo Angel Surpresa Surpresa Batida Batida Surprise Névoa 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 Surpresa 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 Surprise Ilha Island Ilha Island Sand Areia Sand Areia Sand Areia Sand Cerebro Cerebro Jornal Newspaper Jornal Newspaper Newspaper Névoa Fog Névoa Fog Montanha Mountain Mountain Montanha Mountain Anjo Angel Anjo Angel Voz Voice Voz Voice Adult 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 Deserto Desert 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 Colina Hill Hill Inferno Hell Inferno Hell Cebola Onion Cebola Onion Poema Poem Poema Poem Poem Carteira Wallet Carteira Wallet Casamento Wedding Casamento Wedding Ferro 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 Iron Voz 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 Adult 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 Deserto Deserto Tebola Antes Toes Loz É Voz Coel Inferno Voz Coel 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 Trigo Poema, poema. Poem. Carteira, carteira. Wallet. Casamento, casamento. Wedding. Ferro, ferro. Iron. Voz. Voice. Voz. Voice. Adulto. Adult. Adulto. Adult. Deserto. Desert. 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 Colina. Hill. Colina. Hill. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Cebola. Onion. Cebola. Onion. Poema. Poem. Poema. Poem. Carteira. Wallet. Carteira. Wallet. Casamento. Wedding. Casamento. Wedding. Ferro. Iron. Ferro. Iron. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Semente. Similar. Semente. Similar. Pot. Jar. Pot. Jar. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Droga. Drug. Droga. Adventure. 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 lama. Mud. Lama. Lama. Mud. Romântico. 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 Perigo. Danger. Perigo. Queimar. Semente. Pote. Pote. Castelo. Castle. Muito pequeno. Droga. Aventura. Adventure. Lama. Mud. Romântico. 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 Perigo. Perigo. Danger. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Semente. Similar. Semente. Similar. Pote. Jar. Pote. Jar. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Droga. Drug. Droga. Drug. Aventura. 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 Adventure Lama Mud Lama Mud Romântico 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 Brigo Danger Brigo Danger Abençoe Bless Abençoe Bless Repolho Cabbage Repolho Cabbage Continuar Continue 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 Riqueza Wealth Riqueza Wealth Proteger Protect Proteger Protect Visão View Visão View Lixo Trash Lixo Trash Rota Root 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 Padronizar Pattern Padronizar Pattern Reparar Repair 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 Abençoe 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 Bless Repolho 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 Cabbage Continuar 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 Riqueza 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 Wealth Proteger 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 Protect Visão Visão Visão. View. Lixo. Lixo. Trash. Rota. Rota. Route. Padronizar. Padronizar. Pattern. Reparar. Reparar. Repair. Abençoe. Bless. Abençoe. Bless. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Proteger. Protect. Protect. Proteger. Protect. Visão. View. Visão. View. Lixo. Trash. Lixo. Trash. Rota. Root. Rota. Root. Padronizar. Pattern. Padronizar. Pattern. Reparar. Repair. 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 Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Marca. Mark. Marca. Marca. Comprimido. Pail. Comprimido. Pail. Mordida. Bite. Mordida. Bite. Pressione. Press. 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 Roubar. Steal. Roubar. Steal. Charm. 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 Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Discover. Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Perhaps. Graduado. Graduate. 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 Tesouro. Tesouro. Treasure. Marca. Marca. Mark. Comprimido. Comprimido. Pail. Mordida. Mordida. Bite. Pressione. Pressione. Press. Roubar. Roubar. Teal. Steal. Charm. 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 Descobrir. 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 Possivelmente. Possivelmente. Perhaps Graduado Graduate Tesouro Treasure Marca Mark Comprimido Pale Mordida Bite Bite Press Press Roubar Steal Charm Descobrir Discover Descobrir Discover Possivelmente Perhaps Possivelmente Perhaps Graduado Graduate Graduado Graduate Cheveiro Shower Cheveiro Shower Palácio Palace Palácio Palace Unha Nail Unha Nail Farinha Flower 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 Seu Heaven Seu Heaven Aldeia Village Aldeia Village Village Desafio Challenge Desafio Challenge Salto Eel Salto Eel Cintura Waste Cintura Waist Joalheria Jewellery 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 Cheveiro Cheveiro Shower Palácio 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 Unha 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 Nail Farinha Farinha Flower Seu 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 Heaven Aldeia 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 Village Desafio 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 Challenge Salto Salto Eel Cintura 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 Waist Joalheria 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 Jewellery Cheveiro Shower Cheveiro Shower Palácio 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 Unha Unha Nail Unha Nail Unha Farinha Flower Flour Farinha Flour Flour Seu 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 Heaven Seu Aldeia Village Aldeia Village Aldeia Desafio 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 Challenge Desafio Salto Eel Salto Eel Eel Cintura Waist Cintura Waist Cintura Waist Joalheria Jewellery 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 Arma Weapon Arma Weapon Weapon Junior 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 Sombra Shadow Sombra Shadow Conduzir Lead Conduzir Lead Justa Tight Justa Tight Inimigo Enemy Inimigo Enemy Língua Tongue Língua Tongue Bocejar Yawn Bocejar Yawn Forno Oven Forno Oven Manga Manga Sleeve Manga Sleeve Manga Arma 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 Weapon Junior 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 Sombra Sombra ett Sombra 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 Chato did dark Oven Mud Justa Point TIGHT Inimigo Inimigo ENEMY LÍNGUA LÍNGUA TONGUE BOCEJAR BOCEJAR YAWN FORNO FORNO OVEN MANGA MANGA SLEAVE ARMA WEAPON ARMA WEAPON JUNIOR 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 SOMBRA SHADOW SOMBRA SHADOW CONDUZIR LEAD CONDUZIR LEAD JUSTA TIGHT JUSTA TIGHT INIMIGO ENEMY 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 LÍNGUA TONGUE LÍNGUA TONGUE BUSSEJAR 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 YAWN BUSSEJAR YAWN BATE PAPO BATE PAPO CHAT BATE PAPO CHAT ACHO GUESS ACHO GUESS 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 Decidir Decide Decidir Decide Fio Thread Fio Thread Clima 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 Esforço Effort Esforço Effort Célula Cell Célula Cell Alvorecer Dawn Alvorecer Dawn Bate papo Bate papo Chat Acho 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 Guess Querida Querida Deer Conjunto Conjunto Set Decidir 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 Decide Fio 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 Thread Clima 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 Set Re Dez Bate papo. Chat. Acho. Guess. Acho. Guess. Querida. Dear. Querida. Dear. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Fio. Thread. Fio. Thread. Clima. Climate. Clima. Climate. Esforço. Effort. Esforço. Effort. Célula. Cell. Célula. Cell. Alvorecer. Dawn. Alvorecer. Dawn. Relação. Relationship. Relação. Relationship. Anunciar. Announce. 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 Solto. Loose. Solto. Loose. Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Março. Marge. Março. Marge. Péu. Fur. Péu. Fur. Ansioso. Anxious. 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 Física. Physical. 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 Real. Actual. Real. Actual. Relação. 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 Relationship. Anunciar. Anunciar. Announce. Solto. Solto. Lose. Algum lugar. Algum lugar. Evitar. 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 Avoid. Março. 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 Péu. 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 Féu. Féu. Ansioso. 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 Anxious. Física. 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 Physical. Real. Real. Actual. Relação. Relação. Relationship. Relação. Relationship. Anunciar. Announce. Anunciar. Announce. Solto. Lose. Solto. Lose. 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 Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Março. Marge. Março. Marge. Péu. 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 Féu. Anxioso. Anxious. 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 Física. Physical. Física. Physical. Real. Actual. Actual. Curioso. Curious. 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 Expect. Espero. Expect. Solo. Soil. 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 Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Torção. Twist. Torção. Twist. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Silêncio. Silence. Silence. Silêncio. Silence. Curioso. 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 Curious. Espero. Espero. Expect. Solo. Solo. Capítulo. Soil. Capítulo. 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 Em vez de. Em vez de. Instead. Reunçar. Reunçar. Turn. Highlight. Torção. Torção. Twist. Elogio. Elogio. Praise. Comunicar. Comunicar. Communicate Silêncio Silêncio Silence Curioso Curious Curioso Curious Espero Expect Espero Expect Solo Soil Solo Soil Capítulo Chapter Capítulo Chapter Em vez de Instead Em vez de Instead Reelsar Highlight Reelsar Highlight Torção Twist Torção Twist Elogio 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 Praise Elogio Comunicar Communicate Comunicar Communicate Silêncio Silence Silence Silêncio Silence Pouco Bit Pouco Bit Fundição Melt Fundição Melt Prémio 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 Surdo Deaf Surdo Deaf Revista Magazine Revista Magazine Obedecer Obey Obedecer Obey Peso Weight Peso Weight Salário Salary 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 Posada In Posada In Medio Medium Medio Médio Medium Pouco 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 Bit Fundição Fundição Melt Prémio Prémio Prize Surdo Surdo Deaf Revista Revista Magazine Obedecer Obedecer Obey Peso 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 Weight Salário 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 Salary Pousada 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 In Médio Médio Medio Pouco Pouco Médio Pouco 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 Prize, surdo, deaf, surdo, deaf, revista, magazine, revista, magazine, obedecer, obey, obedecer, obey, peso, weight, salário, salary, salary, pousada, in, pousada, in, médio, medium, medium, consertar, fix, consertar, fix, arrumado, tidy, arrumado, tidy, temperatura, temperature, 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 antigo, ancient, antigo, ancient, costa, shore, costa, shore, educado, polite, educado, polite, em voz alta, aloud, em voz alta, aloud, já, already, já, already, lista, role, lista, role, momento, moment, momento, momento, moment, consertar, consertar, fix, arrumado, 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 tidy, temperatura, 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 temperature, antigo, 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 ancient, costa, 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 shore, educado, educado, polo, polite, em voz alta, em voz alta, em voz alta, aloud, já, 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 already, lista, 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 rol, momento, 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 moment, consertar, fix, consertar, fix, consertar, fix, arrumado, tidy, arrumado, temperatura, nominated, lentil, alterations, Substitial, temperatura, 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 tempinto, antigo, 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 Bankочка, costa, shore, costa, start, costa, shore, educado polite educado polite em voz alta aloud em voz alta aloud já already já already lista roll lista roll momento moment momento moment segue follow segue follow vista site vista site altura height altura height balanço swing balanço swing amostra sample amostra sample juiz judge juiz judge maçante dull maçante dull escalar 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 climb excelente 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 dívida debt debt dívida debt segue 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 follow balanço енить balanço balanço swing amostra 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 sample juiz 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 judge maçante 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 Dull. Escalar. Escalar. Climb. Excelente. 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 Dívida. Dívida. Debt. Segue. Follow. Segue. Follow. Vista. Sight. Vista. Sight. Altura. Height. Altura. Height. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Maçante. Dull. Maçante. Dull. Escalar. Climb. Escalar. Climb. Excelente. Excellent. Excelente. Excellent. Excelente. Dívida. Dívida. Debt. Dívida. Debt. Média. Average. Média. Average. Deslizar. Slide. Deslizar. Slide. Agulha. Needle. Agulha. Needle. Needle. Aviante. Ahead. Aviante. Ahead. Aluno. Pupil. Aluno. Pupil. Carpenter. 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 Morango. 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 Strawberry. Mint. Mind. Mint. Mind. Ou. Either. Ou. Either. La. Wool. La. Wool. Média. Média. Average. Deslizar. Deslizar. Slide. Agulha. Agulha. Needle. Aviante. Aviante. Ahead. Aluno. Aluno. Pupil. Carpenter. 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 Morango. Morango. Strawberry. Mince. Mince. Mint. Mince. Ou. Ou. Either. La. La. Wool Média Average Média Average Deslizar Slide Deslizar Slide Agulha Needle Agulha Needle Aviante Ahead Aviante Ahead Aluno Pupil Aluno Pupil Carpenteiro 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 Morango Strawberry Morango Strawberry Mints Mind Mints Mind Ou Either Ou Either Lá Will Lá Will Aceita Agree Aceita Agree Estúpido Stupid Stupid Estúpido Stupid Em linha rita Straight Em linha rita Straight Rocha Rock Rocha Rock Aceitar Accept 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 Cruz Cross Cruz Cross Concha Shell Concha Shell Lançar 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 Throw Liberdade Freedom Liberdade Freedom Cresceres Grow Cresceres Grow Aceita Aceita Agree Agree Estúpido 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 Em linha rita Em linha rita Em linha rita Straight Rocha Rocha Rock Aceitar 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 Accept Cruz 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 Cross Concha 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 Shell In linha rita Hazel Em linha rita Lange rita Ou Laxar innovative Coindette Parame rita Colonial Prazky Im linha rita Open dır Edward Aceita. Agree. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Em linha Rita. Straight. Em linha Rita. Straight. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Aceitar. Accept. Aceitar. Accept. Cruz. Cross. Cruz. Cross. Concha. Shell. Concha. Shell. Lançar. Throw. Lançar. Throw. Liberdade. Freedom. Liberdade. Freedom. Crescer. Grow. Crescer. Grow. Cement. Seed. 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 Nenhum. None. Nenhum. None. Especialmente. Especially. Especialmente. Especially. Arco. Arco. Bow. Exemplo. Example. Exemplo. Exemplo. Desajo. Wish. Desajo. Wish. Pol. 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 Toss. Cough. Toss. Cough. Peça. Peace. Peça. Peace. Tempo. Temple. Tempo. Tempo. Semente. Semente. Seed. Nenhum. Nenhum. None. Especialmente. Especialmente. Especially. Arco. Arco. Bow. Exemplo. 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 Desajo. Desajo. Wish. Polo. Polo. Toss. Polo. Toss. 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 Peça. Peça. Peace. Tempo. Tempo. Temple Sement Seed Seed Nenhum None Especialmente Especially Especialmente Especially Arco Bow Arco Bow Exemplo 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 Desajo Wish Desajo Wish Pole 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 Toss Cough Toss Cough Peça Peace Peça Peace Templo Temple 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 Muito Lot Muito Lot Mastigas Chew Mastigas Chew Fundo Background Fundo Background Consultório Clinic Consultório Clinic Estômago Stomach Estômago Stomach Relaxar Relax Relaxar Retorna Retorna Return 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 Prática Practice Prática Practice Diário Diary Diário Diary Alarm 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 Background. Consultório. Consultório. Clinic. Estômago. Estômago. Stomach. Relaxar. 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 Relaxa. Retorna. Retorna. Return. Prática. Prática. Practice. Diário. Diário. Diary. Alarme. 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 Muito. Lot. Muito. Lot. Mastigas. Chew. Mastigas. Chew. Fundo. Background. Fundo. Background. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Estômago. Stomach. Estômago. Stomach. Relaxar. Relaxa. 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 Diário. Diary. Alarme. 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 Cego. Blind. Cego. Blind. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Vaso. Vase. Vaso. Vase. Truque. Trig. Truque. Trig. Solitário. Lonely. Solitário. Lonely. Começar. Start. Começar. Start. Início. Begin. Início. Begin. Faz. Do. Faz. Do. Onze. Wear. Onze. Wear. Legal. 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 Nice. Cego. Cego. Blind. Frase. Frase. Sentence. Vaso. 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 Vase. Truque. 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 Trick. Solitário. 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 Lonely. Começar. Começar. Start. Início. 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 Begin. Faça. 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 Do. Onze. Onze. We're. Legal. Legal. Nice. cego blind cego blind frase sentence frase sentence vaso vase vase truque trick solitário lonely começar start inicio begin inicio begin faz do faz do ons wear ons wear legal nice legal nice warm 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 when 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 sentindo sentindo-me feeling feeling a at 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 happy 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 rich 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 vermelho red vermelho red sentir sentir feel feel lindo beautiful lindo beautiful 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 trabalhos work 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 caloroso 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 warm form form warm quando 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 when sentindo-me Sentindo-me. Feeling. At. Feliz. Happy. Rico. Rich. Vermelho. Vermelho. Red. Sentir. Sentir. Feel. Lindo. Lindo. Beautiful. Trabalhos. Trabalhos. Work. Caloroso. Warm. Caloroso. Warm. Quando. When. Quando. When. Sentindo-me. Feeling. Sentindo-me. Feeling. Feeling. At. Ah. At. Fleece. Happy. Fleece. Happy. Rico. Rich. Rich. Rico. Rich. Vermelho. Red. Vermelho. Red. Sentir. Feel. Sentir. Feel. Lindo. Lindo. Beautiful. Lindo. Beautiful. Trabalhos. Work. Trabalhos. Work. Hábito. Habit. 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 Habilidade. Skill. Habilidade. Skill. Uniform. 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 Angulo. Angle. 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 Vizinho. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Solgav. Salty. Solgav. Salty. Foco. Focus. Foco. Focus. Nível. Level. Nível. Level. Nunca. Never. Nunca. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Hábito. Hábito. Habit. Habilidade. 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 Skill. Uniform. 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 Angulo. Angulo. Angle. Vizinho. Vizinho. Neighbor. Solgav. 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 Salty. Foco. 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 Focus. Nível. Nível. Level. Nunca. Nunca. Superfície. Superfície. Surface. Hábito. Habit. Hábito. Habit. Habilidade. Skill. Habilidade. Skill. Uniform. 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 Ângulo. Angle. 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 Vizinho. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Vizinho. Salgav. Salgav. Salty. Salgav. Salty. Foco. Focus. Foco. Focus. Nível. 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 Level. Nunca. Never. Nunca. Never. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Cru. Raw. Cru. Raw. História. History. História. History. Vista. List. Vista. List. Vásico. Basic. 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 Com o ouro. Celebrate. Com o ouro. Celebrate. Comparecer. Attend. Comparecer. Attend. Necessário. Necessary. Necessário. Necessary. Exceto. Accept. Accept. Exceto. Accept. Dentro. Dentro. Within. Dentro. Within. Faculdade. College. Faculdade. College. Cru. Cru. Raw. História. História. History. Pista. 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 Vásico. Vásico. Basic. Com o ouro. Com o ouro. Celebrate. Comparecer. 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 Attend. Necessário. Necessário. Necessary. Exceto. Exceto. Except. Dentro. 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 Within. Faculdade. Faculdade. College. Cru. Raw. Cru. Raw. História. History. História. History. Lista. List. Vista. List. Vásico. Basic. 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 Com o ouro. Celebrate. Com o ouro. Celebrate. Comparecer. Attend. Comparecer. Attend. Necessário. Necessary. Necessário. Necessary. Necessary. Exceto. Accept. 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 Dentro. Within. Dentro. Within. Faculdade. College. Faculdade. College. Dificilmente. Dificilmente. Diminuir. Diminuir. Conquistar. Conquistar. Tecnologia. Tecnologia. Dobra. Dobra. Duas vezes. Duas vezes. Ainda. Yet. Ainda. Yet. Forma. Shape. Forma. Shape. Departamento. Department. Departamento. Department. Capaz. Able. Capaz. Able. Dificilmente. 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 Hardly. Diminuir. 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 Decrease. Conquistar. Conquistar. Achieve. Tecnologia. Tecnologia. Technology. Dobra. Dobra. Fold. Duas vezes. Duas vezes. Twice. Ainda. Ainda. Yet. Forma. 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 Shape. Departamento. Department. Capaz. Capaz. Departamento. Able, dificilmente, hardly, diminuir, decrease, diminuir, decrease, conquistar, achieve, conquistar, achieve, tecnologia, technology, 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 dobra, fold, dobra, fold, duas vezes, twice, duas vezes, twice, ainda, yet, ainda, yet, forma, shape, forma, shape, departamento, 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 capaz, able, capaz, able, informar, 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 inform, tal, such, tal, such, lavanderia, laundry, lavanderia, laundry, viagem, journey, viagem, journey, adormecido, asleep, adormecido, asleep, lógico, logical, 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 meio ambiente, environment, meio ambiente, environment, costumeiro, usual, costumeiro, usual, respeito, respect, respeito, respect, tarefa, task, tarefa, task, tarefa, task, informar, 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 tal, 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 such, lavanderia, 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 Laundry, viagem, viagem, journey, adormecido, adormecido, asleep, lógico, lógico. Logical, meio ambiente. Meio ambiente. Environment. Costumeiro. Costumeiro. Usual. Respeito. Respeito. Respect. Tarefa. Tarefa. Task. Informar. Inform. Inform. Tal. Such. Tal. Such. Lavanderia. Laundry. Lavanderia. Laundry. Viagem. Journey. Viagem. Journey. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Lógico. Logical. 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 Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Custeneiro. Usual. Respeito. Respect. Respect. Tarefa. Task. Tarefa. Task. Vários. Vários. Various. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Possível. Possible. Possível. Possible. Redação. Essay. Redação. Essay. Ativo. Active. 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 Rápido. Rapid. 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 Milhão. Million. Milhão. Million. Até. Even. 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 Maravilha. Wonder. Maravilha. Wonder. Electric. 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 Vários. 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 Perceber, 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 realize, possível, possível, possible, redação, redação, Essay, ativo, ativo, active, rápido, rápido, rapid, milhão, 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 Até, 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 even, maravilha, 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 wonder, elétrico, 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 Vários, various, 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 perceber, realize, perceber, realize, possível, possible, possible, Redação, essay, redação, essay, ativo, active, ativo, active, rápido, rapid, rápido, rapid, Milhão, 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 até, even, até, even, maravilha, wonder, maravilha, Wonder, e-let-tricum, electric, e-let-tricum, electric, menor, minor, menor, minor, Universidade Sem Without Sem Without Sofra Suffer Sofra Suffer Falso False False Estranho Strange Strange Ocioso Idol Ocioso Idol Bastante Quite Bastante Quite Educar Educate 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 Certo Certain Certo Certain Menor Menor Minor Universidade Universidade University Say 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 Without Sofra Sofra Suffer Falso 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 Estranho 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 Ansioso, ansioso. Idle, bastante, bastante. Quite, educar, educar. Educate, certo, certo. Certain, menor, minor, minor. Universidade, university. Universidade, university. Sem, without, sem. Without, without. Sofra, suffer. Sofra, suffer. Falso, false. Falso, false. Estranho, strange. Estranho, strange. Ocioso, idle. Ocioso, idle. Bastante, quite. Bastante, quite. Educar, educate. Educar, educate. Certo, certain. Certain, certain. Estrutura, structure. Estrutura, structure. Examinar, examine. Examinar, examine. Grosso, thick. Grosso, thick. Entre. Among. Entre. Among. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Importam. Matter. Importam. Matter. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. Desenvolve. Develop. Desenvolve. Develop. Batalha. Battle. Battle. Batalha. Battle. Estrutura. 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 Examinar. Examinar. Examine. Grosso. Grosso. Thick. Entre. 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 Emprestar. Emprestar. Lend. Discutir. Discutir. Coral. Importam. 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 Matter. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Enough. Desenvolve. Desenvolve. Develop. Batalha. Batalha. Battle. Battle. Estrutura. Structure. Estrutura. Structure. Examinar. Examine. 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 Grosso. Grosso. Thick. Entre. Among. Entre. Among. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Discutir. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Importam. Matter. Importam. Matter. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. Desenvolve. 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 Develop. Desenvolve. Batalha. Battle. Batalha. Battle. União. União. Union. União. Union. Recuperar. Recover. Recuperar. Recover. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Campanha. Campaign. Campanha. Campaign. Significar. Significar. Mean. Significar. Mean. Ninguém. Nobody. Ninguém. Nobody. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Louco. Mad. Louco. Mad. Solta. Drop. Solta. Drop. Elementar. Elementary. Elementar. Elementary. União. União. Union. Recuperar. 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 Recover. Ferver. Ferver. Boil. Campanha. 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 Significar. 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 Mean. Ninguém. Ninguém. Nobody. Problema. Problema. Trouble. Louco. Louco. Mad. Solta. 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 Drop. Elementar. 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 Elementary. União. Union. Union. Recuperar. Recover. Recuperar. Recover. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Campanha. Campanha. Campaign. Campanha. Significar. Mean. Significar. Mean. Ninguém. Nobody. Ninguém. Nobody. Problema. Problema. Trouble. Trouble. Louco. Mad. Louco. Mad. Solta. Drop. Solta. Drop. Elementar. 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 Elementary. Elementar. Talent. 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 Tribunal. Court. Tribunal. Court. Machucar. Machucar. Hurt. Atrás. Behind. Atrás. Behind. Adicionar. Add. Adicionar. Add. Acima. Above. Acima. Above. O negócio. Business. O negócio. Business. Aplique. Apply. Aplique. Apply. Propriedade. Property. Propriedade. Property. Solid. 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 Talento. Talento. Talent. Tribunal. Tribunal. Court. Machucar. Machucar. Hurt. Hurt. Atrás. Atrás. Behind. Adicionar. Adicionar. Add. Acima. Acima. Above. O negócio. Um negócio. Um negócio. Is. Santa. It. Bin. Aplique. Apply. Apply. Proalia. Propriedade. Property. Solid. 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 Nas. Solid, talento, 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 tribunal, court, tribunal, court, machucar, hurt, machucar, hurt, atrás, behind, atrás, behind, adicionar, add, adicionar, add, acima, above, above, um negócio, business, um negócio, business, apply, 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 propriedade, property, property, solid, 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 orgulhoso, proud, orgulhoso, proud, derrota, defeat, derrota, defeat, pedir emprestado, borrow, pedir emprestado, borrow, amedrontar, frighten, amedrontar, frighten, nature, 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 efeito, 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 cultura, culture, culture, Culture Militares Military Militares Military Aparecer Appear Aparecer Appear Valor Value Valor Value Orgulhoso Orgulhoso Proud Derrota Derrota Defeat Pedir emprestado Pedir emprestado Borrow Amedrontar Amedrontar Frightened Nature 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 Efeito 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 Efect Cultura Cultura Culture Militares Militares Military Aparecer Aparecer Appear Valor 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 Value Orgulhoso Proud Orgulhoso Proud Derrota 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 Defeat Derrota Defeat Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Borrow Amedrontar Amedrontar Frightened Amedrontar Amedrontar Frightened Culture 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 Militares Military 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 Aparecer Appear Aparecer Appear Valor Value Valor Value Resposta Reply Resposta Reply Remédio Medicine Remédio Medicine Comunitar Connect Comunitar Connect Perfeito Perfect Perfeito Perfect Diferente Different Diferente Different Confiar em Trust Confiar em Trust Região Region Região Region Region Cidadão Citizen Cidadão Citizen Trimestre Trimestre Quarter Culpado Guilty Culpado Guilty Resposta 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 Reply Remédio 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 Medicine Conectar 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 Perfeito Perfeito Perfect Diferente Diferente Different Confiar em Confiar em Trust Trust Região Região Region Cidadão Cidadão Citizen Trimestre Trimestre Quarter Culpado Culpado Guilty Resposta Reply Resposta Reply Remédio Medicine Remédio Medicine Conectar Connect 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 Perfeito Perfect 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 Diferente Different Diferente Different Confiar em Trust Região Region Cidadão Citizen Cidadão Citizen Trimestre Quarter Trimestre Quarter Culpado Guilty Culpado Guilty De várias Several De várias Several Facto 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 Dour Pain Dour Pain Partida Match Partida Match Importante 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 Exercício Exercise Exercício Exercise Trigo Wheat Trigo Wheat Ordem Order 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 Imagina Imagine 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 Coragem Courage 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 De várias De várias De várias Several Facto 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 Dour 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 Pain Partida 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 Match Importante 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 Exercício 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 Trigo 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 Wheat Ordem 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 Imagina 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 Coragem 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 Courage De várias Several De várias Several Facto Facto Fact 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 Inclui Dour Pain 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 Partida matched Partida Match 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 Importante Important Importante, importante, exercício, 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 exercise, trigo, wheat, trigo, wheat, Ordem, order, order, imagine, 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 coragem, courage, coragem, courage, a principal, Main, a principal, main, nós, nut, nós, nut, error, 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 especial, special, especial, Honra, honor, honor, corrigir, correct, corrigir, correct, sociedade, society, sociedade, equilibrar, balance, Equilibrar, balance, escravo, slave, escravo, slave, lidar com, handle, lidar com, handle, a principal, a principal, Main, nós, 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 nut, error, 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 especial, especial, Special, honra, 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 honor, corrigir, 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 correct, sociedade, 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 Society. Equilibrar. Balance. Escravo. Slave. Lidar com. Handle. A principal. Main. A principal. Main. Nós. Nut. Nós. Nut. Error. 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 Especial. Special. Especial. Special. Honra. Honor. Honra. Honor. Corrigir. Correct. Corrigir. Correct. Sociedade. Society. Sociedade. EQUILIBRAR. 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 Balance. Escravo. Slave. Escravo. Slave. LIDAR COM. LIDAR COM. HANDLE. PÓ. POWDER. PÓ. POWDER. MARINHA. NAVY. MARINHA. NAVY. SAIR. LEAVE. SAIR. LEAVE. PERSONAGEM. PERSONAGEM. CHARACTER. PERSONAGEM. CHARACTER. NAÇÃO. NATION. NAÇÃO. NATION. GUIA. GUIDE. GUIA. GUIDE. LOCAL. SITE. LOCAL. SITE. CHÃO. GROUND. CHÃO. GROUND. DUZIA. DOZEN. DUZIA. DOZEN. FERRAMENTA. TOOL. FERRAMENTA. TOOL. PÓ. PÓ. POWDER. MARINHA. MARINHA. NAVY. SAIR. SAIR. LEAVE. PERSONAGEM. PERSONAGEM. CHARACTER. NAÇÃO. NAÇÃO. NATION. GUIA. GUIA. GUIDE. LOCAL. LOCAL. CHÃO. 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 GROUND. DUZIA. DUZIA. DOZEN. FERRAMENTA. FERRAMENTA. TOOL. PÓ. PÓ. POWDER. PÓ. POWDER. MARINHA. NAVY. MARINHA. NAVY. SAIR. LEAVE. SAIR. LEAVE. PERSONAGEM. CHARACTER. PERSONAGEM. CHARACTER. NASSI. NAÇÃO. NATION. NAÇÃO. NATION. GEAR. GUIDE. GEAR. GUIDE. local site local site chão ground chão ground dúzia dozen dúzia dozen ferramenta tool ferramenta tool companheiro fellow companheiro fellow movimento motion movimento motion difícil 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 difficult receoso afraid receoso afraid público public público public imposto tax imposto tax doença disease doença disease falhou fail fail mobília 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 furniture multidão crowd multidão crowd companheiro companheiro fellow fellow movimento 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 motion difícil 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 difficult do tax doença Doença Disease Falhou Fail Mobília Mobília Furniture Multidão Multidão Crowd Companheiro Fellow Companheiro Fellow Movimento Motion Movimento Motion Difícil 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 Recioso Afraid Recioso Afraid Público Public 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 Imposto Tax Imposto Tax Doença 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 Disease Falhou Fail 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 Mobília Furniture Mobília Furniture Multidão Crowd Multidão Crowd Crowd Raiz Root Raiz Root Proveja Review Proveja Review Review Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Aposta Bet Aposta Bet Lidar Deal Lidar Deal Médico Medical Médico Medical Resultado Result 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 Horror 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 Pacote Pac Pacote Pac Sr Senor Senior Senor Senior Raiz 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 Root Proveja 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 Review Preguiçoso 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 Lazy Aposta Bet Lidares Lidares Deal Médico Médico Medical Resultado Result Horror Horror Pacote Pac Senior Senior Raiz Root Root Proveja Review Proveja Review Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Aposta Aposta Bet Aposta Bet Lidares Deal Lidares Deal Médico Medico Medical Médico Medical stato Result 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 Horror Horror urar Horror. Horror. Pacote. 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 Senior. 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 Maconha. Pot. Maconha. Pot. Acidente. Accident. Acidente. Accident. Perdoar. Forgive. Perdoar. Forgive. Razão. Reason. Razão. Reason. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Comércio. Trade. Comércio. Trade. Além disso. Also. Além disso. Also. Cussão. Poison. Cussão. Poison. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Maconha. Maconha. Pot. Acidente. Acidente. Accident. Perdoar. 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 Forgive. Razão. Razão. Reason. Concurso. Concurso. Contest. Trilho. Trilho. Contest. Rail. Comércio. Comércio. Trade. Além disso. Além disso. Also. Cussão. Cussão. Poison. Excavação. 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 Dig. Maconha. Pot. Maconha. Pot. Acidente. Accident. Acidente. Accident. Perdoar. 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 Forgive. Perdoar. Razão. Reason. Razão. Reason. Concurso. Contest. Concurso. Contest Trilho Rail Trilho Rail Comércio Trade Comércio Trade Além disso All sale Além disso All sale Coção Poison Coção Poison Excavação Dig Excavação Dig Prazo Term Prazo Term Solteiro Single Solteiro Single Cancelar Cancel 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 Gigante Giant Gigante Giant Gramática Grammar Gramática Grammar Diligente 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 Gritar Shout Gritar Shout Grau Grade Grau Grade Luta Luta Fight Fight Futuro Future Futuro Future Prazo 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 Term Solteiro 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 Single Cancelar 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 Cancel Giant 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 Gramática 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 Grammar Shout 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 Grau 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 Grade Grade Luta 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 Fight Futuro 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 Future Prazo Term Prazo Term Solteiro Single Solteiro Single Cancelar Cancel Cancel Cancelar Cancel Gigante Giant Gigante Giant Gramática Grammar Gramática Grammar Diligente 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 Gritar Shout Shout Gritar Shout Grau Grade Grau Grade Luta Fight 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 Luta Fight Futuro Future Futuro Future Através Through Através Through Século Century 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 Succeder Succeed 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 Poder Power Poder Power Poder Convidado Guest Convidado Guest Guest Líquido 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 Net Amplo Amplo Broad Amplo Amplo Broad Tiro 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 Shoot Tiro Planeta Planet Planeta Planet Planet Cibonete Soap Cibonete Soap Cibonete Através 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 Through Século 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 Century Suceder 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 Succeed Poder 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 Power Convidado 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 Guest Líquido 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 Amplo Tempo Amplo Amplo Broad Tiro 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 Shoot Planeta 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 A No elevado Poiod Ponéd Segonete 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 Soap Através Through Através Through Secum Century Secum Century Suceder Succeed Succeed Poder Power Poder Power Convidado Guest Convidado Guest Líquido Net Líquido Net Amplo Amplo Broad Amplo Broad Tiro Shoot Tiro Shoot Planeta Planet Planet Planeta Planet Planet Cibonete Soap Cibonete Soap Juntes Join Juntes Join Join Folha Sheet 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 Cansado Tired 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 Oceano Ocean Oceano Ocean Ninho 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 Nest Promessa Promise Promessa Promise Trovão 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 Thunder Capitão Captain Capitão Capitão Sentido Sense Sentido Sentido Empresa Company Company Empresa Company Juntes 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 Join Folha 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 Sheet Cansado 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 Tired Oceano Ocean Oceano Ninho 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 Promessa 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 Promise Trovão 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 Thunder. Capitão. Capitão. Captain. Sentido. Sentido. Sense. Empresa. Empresa. Company. Junte-se. Join. Junte-se. Join. Folha. Sheet. Folha. Sheet. Tired. Cansado. Tired. Oceano. Ocean. Ocean. Ninho. Nest. Ninho. Nest. Promessa. Promise. Promessa. Promise. Trovão. Thunder. Trovão. Thunder. Capitão. Captain. Capitão. Captain. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Empresa. Company. Empresa. Company. Preço. Price. Price. Demora. Delay. Demora. Delay. Remover. Remove. Remover. Remove. Registro. Record. Record. Registro. Record. Picante. Spicy. Spicy. Picante. Spicy. Spicy. Tempestade. Storm. Tempestade. Storm. Despertar. Wake. Despertar. Wake. Corredor. Corredor. All. Corredor. All. Verdade. True. Verdade. True. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Preço. Preço. Tímido. Price. Demora. Demora. Delay. Remover. Remover. Remove. Registro. Registro. Record. Picante. 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 Spicy. Tempestade. Tempestade. Storm. Despertar. 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 Corredor. 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 All. Verdade. 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 True. Tímido. 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 Jai. Preço. Price. Preço. Price. Limora. Delay. Limora. Delay. Remover Registro Picante Spicy Tempestade Despertar Corredor Corredor Verdade Tímido Shy Calor Heat Calor Heat Lay Law Lay Law Repetir Repeat 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 Eat Melhor Best Interesse 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 Quadra Lock Quadra Lock Attack 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 Contact 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 Conversation Conversação Conversação Piloto Pilot 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 Calor Calor Heat Lay Lay Law Repetir Repetir Repeat Melhor Melhor Best Interesse 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 Quadra Quadra Lock Ataque Ataque Contact 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 Conversação 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 Piloto Pilot Calor Heat Calor Heat Heat Lay Law Lay Law Lay Repetir Repeat Repetir Repeat Repeat Ele Próximo Adela Entraque Interesse interest Interest, quadra, lock, quadra, lock, ataque, 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 contact, 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 conversação, 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 conversation, piloto, pilot, piloto, pilot, juventude, youth, juventude, youth, área, area, 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 funcionários, staff, funcionários, staff, em, on, em, on, vantagem, advantage, vantagem, advantage, rabo, tail, rabo, tail, gesto, gesture, gesto, gesture, culpa, fault, culpa, fault, morto, dead, morto, dead, perder-se, lose, perder-se, lose, juventude, 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 youth, área, área, area, funcionários, 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 staff, em, em, on, vantagem, 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 advantage, rabo, 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 tail, gesto, 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 gesture, culpa, 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 fault, morto, 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 dead, perder-se, 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 lose, juventude, youth, juventude, youth, juventude, youth, area, 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 funcionários, staff, funcionários, staff, funcionários, staff, em, on, em, on, vantagem, advantage, vantagem, 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 rabo, tail, tail, rabo, tail, tail, gesto, gesture, gesture, gesto, gesture, gesture, Culpa. Fault. Culpa. Fault. Morto. Dead. Morto. Dead. Perderes. Lose. Perderes. Lose. Trabalhos. Job. Trabalhos. Job. Guerra. War. Guerra. War. Golpe. Low. Golpe. Low. Salve. Save. Salve. Save. Carregar. Charge. Carregar. Charge. Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Maneira. 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 Animado. Excited. Animado. Excited. Ganho. Ganho. Gain. Ganho. Ganho. Gain. Masculino. Male. Masculino. Male. Trabalhos. Trabalhos. Job. Guerra. Guerra. War. War. Golpe. 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 Low. Salve. Salve. Save. Carregar. 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 Lacuna. 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 Gap. Maneira. 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 Manor. Animado. Animado. Excited. Ganho. Ganho. Gain. Masculino. Masculino. Male. Trabalhos. Job. Trabalhos. Job. Guerra. War. Guerra. War. Golpe. Low. Golpe. Low. Salve. Save. Salve. Save. Carregar. Charge. Carregar. Charge. Charge. Lacuna. Gap. Gap. Lacuna. Gap. Maneira. 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 Animado. Excited. Animado. Excited. Ganho. Gain. Ganho. Gain. Masculino. Male. Masculino. Male. Igual. Equal. Igual. Equal. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Debaixo. Under. Debaixo. Under. Poulo. Hop. Poulo. Hop. Com. With. Com. With. Talvez. Maybe. Talvez. Talvez. Maybe. Falta. Lack. Falta. Lack. Dúvida. Doubt. Doubida. Doubt. Devo. O. Devo. O. Subir. Rise. Subir. Rise. Igual. Igual. Equal. Honesto. Honesto. Honest. Debaixo. Debaixo. Under. Under. Poulo. Poulo. Hop. Com. Com. With. Talvez. 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 Falta. Falta. Lack. Dúvida. Dúvida. Doubt. Devo. Devo. O. Subir. Subir. Rise. Igual. Equal. Igual. Equal. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Debaixo. Under. Debaixo. Under. Poulo. Hop. Poulo. Hop. Com. With. Com. With. Com. Talvez. Talvez. Maybe. Talvez. Maybe. Falta. Lack. Falta. Lack. Dúvida. Doubt. Doubida. Doubt. Devo. Devo. O. Devo. O. Subir. Rise. Subir. Rise. Difundido. Widespread. Difundido. Widespread. Grande. Grande. Best. Grande. Best. Preparar. Prepare. Preparar. Prepare. Confortável. Comfortable. 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 Em outro lugar. Elsewhere. Em outro lugar. Elsewhere. Assim sendo. Therefore. Assim sendo. Therefore. Abaixo. Beneath. Abaixo. Beneath. Respiração. Breathe. Respiração. Breathe. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Dividir. Divide. Divide. Difundido. Difundido. Widespread. Grande. Grande. Best. Preparar. Preparar. Prepare. Comfortável. Comfortável. Comfortable. Em outro lugar. Em outro lugar. Assim sendo. Em outro lugar. Assim sendo. Assim sendo. Abaixo. Abaixo. Beneath. Respiração. 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 Breathe. Embrulho. 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 Wrap. Dividir. Dividir. Divide. Difundido. Widespread. Widespread. Difundido. Widespread. Grande. Best. Grande. Best. Preparar. Prepare. Preparar. Prepare. Comfortável. 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 Em outro lugar. Elsewhere. Em outro lugar. Elsewhere. Assim sendo. Therefore. Assim sendo. Therefore. Abaixo. Beneath. Abaixo. Beneath. Respiração. Breathe. Respiração. Breathe. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Dividir. Divide. 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 Escopo. Scope. Escopo. Scope. Enquanto. While. Enquanto. While. Levantar. Levantar. Raise. Levantar. A fronteira. Border. A fronteira. Border. Tender. Tend. Tender. Tend. De fato. De fato. Indeed. De fato. Indeed. Operar. Operate. Operar. Operate. Personalizadas. Custom. Personalizadas. Custom. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Produzir. Produce. Produzir. Produce. Escopo. Escopo. Scope. Enquanto. Enquanto. While. Levantar. Levantar. Raise. A fronteira. A fronteira. Border. Tender. Tender. Tend. De fato. De fato. Indeed. Operar. 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 Personalizadas. Personalizadas. Custom. Tratar. Tratar. Treat. Produzir. 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 Produce. Escopo. Scope. Escopo. Scope. Enquanto. While. Enquanto. While. Levantar. 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 Raise. A fronteira. Border. A fronteira. Border. Tender. Tend. Tender. Tend. Tend. De fato. De fato. Indeed. De fato. Indeed. Operar. Operate. Operar. Operate. Personalizadas. Custom. Personalizadas. Custom. Tretem. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Produzir. Produce. Produzir. Produce. Relativo. Relative. Relativo. Relative. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Frame. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Entrada. Input. Entrada. Input. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Grosseiro. Rude. Grosseiro. Rude. Rude. Tampa. Lid. Tampa. Lid. Desapontado. Disappointed. Desapontado. Disappointed. Relativo. Relativo. Relative. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Armação. Frame. Reduzir. 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 Depressivo. 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 Depressed. Acordado. Acordado. Apresivo. Entrada. 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 Input. Propósito. Propósito. Purpose. Grosseiro, grosseiro. Rude, tampa, tampa. Lid, desapontado, desapontado. Disappointed. Relativo. Relative. Relativo. Relative. Quadro, armação. Frame. Quadro, armação. Frame. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Entrada. Input. Entrada. Input. Proposito. Proposito. Purpose. Proposito. Grosseiro. Grosseiro. Rude. Tampa. Lid. Lid Desapontado Desapontado Caridade Charity Explicar Explain Impressionar Impressionar Multiplicar 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 Apertar Apertar Todo Hull Providenciar Provide Providenciar Provide Dobrar Bend Dobrar Bend Comunidade Community Comunidade Community Plano Flat Plano Flat Caridade Caridade Charity Explicar Explicar Explain Impressionar Impressionar Impress Multiplicar Multiplicar Multiply Apertar 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 Fasten Todo 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 Hull Providenciar 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 Provide Provide Dobrar Dobrar Bend Comunidade 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 Plano 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 Flat Flat Caridade Charity 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 Explicar Explain Explicar Explain Explain Impression 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 Multiplicar Multiplicar Multiply Multiplicar Multiply Apertar Fasten Apertar Fasten todo whole todo whole providenciar provide providenciar provide dobrar bend dobrar bend comunidade community comunidade community plano flat plano flat pertencer pertencer que vale a pena worth que vale a pena worth criou create criou create apesar though apesar though deliberar deliberate deliberar deliberate deliberate experiment 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 parece seem parece seem confundir confuse confundir confuse nomear appoint nomear appoint enterrar bury enterrar bury pertencer pertencer que vale a pena que vale a pena que vale a pena worth worth criou 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 apesar 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 though deliberar deliberar liberar Experimentar, 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 parece, parece, seem, confundir, confundir. Confuse, nomear, nomear, appoint, enterrar, enterrar, bury, pertencer, pertencer. Que vale a pena? Worth. Que vale a pena? Worth. Criu. Create. Criu. Create. Apesar. Though. Apesar. Though. Deliberate. 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 Experimentar. Experiment. Experiment. Parece. Seem. Parece. Seem. Confundir. Confuse. 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 Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Enterrar. Burry. Enterrar. Burry. Experiência. Experience. Experience. Experiência. Experience. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Regard. Pauzinho. 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 Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Expressar. Express. 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 Document. 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 Taxa. Rate. Taxa. Rate. Complicado. Complicated. 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 Travesseiro. Hello. Travesseiro. Hello. Droga. Exchange. Droga. Exchange. Experiência. 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 Reclamar. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Que diz respeito. Regarde. Pauzinho. Pauzinho. Chopstick. Expressar. Expressar. Express. Documento. 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 Document. Taxa. 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 Rate. Complicado. 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 Travesseiro. Travesseiro. Hello. Droga. 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 Exchange. Experiência. Experience. Experiência. Experience. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Regard. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Expressar. Express. 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 Documento. Document. Document. Taxa. Rate. Taxa. Rate. Complicado. 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 Travesseiro. Hello. Travesseiro. Hello. Droga. Exchange. Droga. Exchange Fluxo Flow Fluxo Flow Em vez Rather Em vez Rather Escriturário Clerk Escriturário Clerk Admitem Admit Admitem Admit Compartilhar Share Compartilhar Share Servir Serve Servir Serve Enganar Deceive Enganar Deceive Competir Compete Competir Compete Prejuízo Harm Prejuízo Harm Complexo 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 Fluxo 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 Flow Em vez Em vez Em vez Rather Escriturário 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 admito Admitem Admit Admit Compartilhar Compartilhar рокom Companel Compartilhar 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 Share Deceive. Competir. Compete. Prejuízo. Harm. Complexo. Complexo. Fluxo. Flow. Fluxo. Flow. Em vez. Rather. Em vez. Rather. Escriturário. Clerk. Escriturário. Clerk. Admitem. Admit. Admitem. Admit. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Servir. Serve. Servir. Serve. Enganar. Enganar. Deceive. Enganar. Deceive. Compete. 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 Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Complexo. 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 Obrigado.